Olá, estamos na clínica Renascer para falar deste lugar acolhedor, onde o idoso se sente em casa, super bem acolhido, com muito amor, com muita alegria. E olha, Neide, mais uma vez aqui, hoje, nessa clínica, não é? Que é o seu orgulho. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da proposta, como é que está a clínica hoje? Oi, Elza, tudo bem? Mais uma vez, estou aqui, estamos aqui. E é um prazer sempre te receber aqui na nossa clínica. Você sabe que eu adoro você. Um dia, quem sabe, eu vá cuidar de você, né? Ou você de mim. Então, nós continuamos aqui, já estou eu aí há 24 anos, já, né? Nessa vida maravilhosa, nessa missão bonita que Deus me deu de cuidar dos idosos. E a nossa clínica está aqui, aberta, né? Sempre pronta para atender aqueles que precisam. Continuamos com tudo, né? Nosso atendimento médico, enfermagem de 4 horas, fisioterapeuta, Cleiton, nutricionista, psicólogo. Temos atividades diárias, como vocês puderam ver, todos os dias nós fazemos atividades com eles. Tem as atividades físicas, como o Cleiton. Aí temos o dia do bingo, tem o dia do baile. Uma vez por semana tem baile, música ao vivo, que elas adoram. Aí tem o dia do cinema, né, Cleiton? Enfim, a gente está sempre inventando uma moda diferente para eles. Na terça foi terça, segunda-feira foi dia do idoso. Fizemos um monte de coisa gostosa, buscamos as coisas para eles comerem. E aí já virou uma festa, né? Com certeza. E, Cleiton, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você é fisioterapeuta aqui da clínica. Há tantos anos com a Neide, né? Quantos anos? 15 anos? É, eu já estou há 15 anos com a Neide, já, nessa parceria. E eu costumo dizer que é uma missão, né? Porque 15 anos nós já passamos por muitas coisas. E gerar qualidade de vida para os idosos, né? Que é uma percepção, na verdade, né? Uma qualidade de vida. Então, se a gente conseguir fazer com excelência o que a gente está fazendo há 15 anos, isso já basta. E a Neide, através dela, que eu estou, esses 15 anos aqui, podendo proporcionar, podendo fazer a fisioterapia, podendo colocar em prática a gerontologia, que é uma das minhas especializações, né? Então, assim, muito feliz de poder desenvolver esse trabalho. Eu estou sabendo que todos eles, os idosos, são super apaixonados por você. Ora, temos que decidir com qual delas, né? Qual da idosa que ele vai casar, porque todas são apaixonadas por ele, não é isso, Neide? Não, eu vou te falar, mas tem uma que domina. A pianista, que vocês devem ter visto ela tocando piano, aquela, se você conversar com ela e perguntar do Clayton, se ele está fazendo massagem numa idosa ao lado, pronto, ela já fica desesperada. Olha lá, você viu? E todas elas gostam demais dele, ele sempre foi muito querido por todas. Eu digo que o Clayton, ele aprendeu direitinho a lição que eu dei, ele, como ele acabou de dizer, ele não esquece o que eu falei pra ele, eu falei, faça com amor. E, assim, tudo que ele faça, não importa se é atividade física, se tem um dia que eu falo, o Clayton joga bingo com eles, o Clayton joga bingo, seja lá o que for que o Clayton faça, não importa, o que importa pra eles é que o Clayton está fazendo, entendeu? Elas gostam do Clayton, ele é um profissional maravilhoso, ele leva eles pra padaria pra tomar café, nós levamos eles até pro rodízio de pizza, já levamos várias vezes também, tudo é válido. Eu acho que nessa idade tudo é válido. Mas olha que bonito, que bonito. E, assim, essas atividades todas que vocês proporcionam, né, através de vocês, como fisioterapeuta, faz muita diferença, porque elas querem essa coisa de interagir, né? Elas sentirem que estão sendo, assim, tratadas com muito amor, com muito carinho, oferecendo sempre coisas diferentes, né, pra elas poderem, o seu dia a dia, porque também não é fácil, né? Então, cada dia tem uma coisa diferente, cada dia uma atividade diferente, e isso é uma vida pra elas. Com certeza. O importante, na verdade, é a gente tentar perceber qual é a vontade deles, né? Porque eles estão aqui pra isso, pra ter vida, pra continuar, porque não é um asilo, né? Que nem o pessoal antigamente falava, né? O pessoal que estiver assistindo, que queiram vir conhecer a gente, né? A gente tá com a porta aberta, horário comercial, né? E será um prazer receber todos vocês e tirar qualquer dúvida que possa surgir, porque a gente sabe que é muito complexo quando a pessoa lida com envelhecimento. E, às vezes, a pessoa não é da área, não sabe lidar com... Claro, onde vai colocar o idoso. Onde vai colocar, como que é, como funciona. E aí, às vezes, um filho quer, o outro não quer, o outro não entende. Aí, a sociedade, às vezes, aponta por estar colocando. Então, assim, venham ver, venham sentir. Às vezes, não quer colocar para morar. Nós temos a clínica a dia. Também, quer deixar um período, quiser só na parte da tarde, ou quiser que o idoso fique o dia todo, tenha as suas atividades aqui também, à noite vai dormir em casa, também pode. Também pode, porque também vai estar proporcionando a qualidade de vida, né? Sim, sim. E aí, aquele idoso que tem mais mobilidade, né? Então, ele vai poder estar voltando para casa, para o seu ninho, né? Mas... Passar o dia aqui. Passar o dia aqui. Se divertir, participar de todas as atividades. E o legal também, Clayton, como você falou, a pessoa pode vir aqui, dentro do horário comercial, não precisa marcar. Isso aí é prova que você pode vir a qualquer hora, a qualquer hora estão aqui para receber. Então, é assim, funciona no horário que você vem. Quando você não vem, funciona do mesmo jeito. Então, isso faz a diferença. Faz, é. A gente joga o jogo limpo, né? Trabalha honestamente. A gente só pede mesmo para as pessoas virem no horário comercial, né? Porque à noite eles têm o horário deles de dormir. Mas vem o horário comercial, a gente está aí para isso. Tchau. 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 Tchau.